E mais uma pessoa morreu vítima de um acidente de trânsito, colisão entre um carro e uma carreta na cidade de Rolândia. A colisão foi frontal e envolveu esta pampa e uma carreta. O choque foi tão forte que o motorista do carro ficou preso às ferragens. João Batista Colley de Castro, de 55 anos, teve morte instantânea. O acidente aconteceu na tarde de sábado, na PR-323, na cidade de Rolândia. O corpo da vítima foi trazido para o IML de Londrina. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. Só em Rolândia, neste final de semana, foram dois óbitos, dois óbitos em acidentes. Um na PR-170 e outro agora na PR-323. Existem dois casos, colisões entre carros e também carretas.